Olá! Hoje tem lançamento da linha Naturals da Avon, que é o Damasco e Grapefruit Tea. Eu trouxe a linha completa aqui pra vocês, gente, pra dizer o que eu achei, se eu gostei, se eu não gostei. Então fiquem aí do outro lado que eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, que tem informação nesse vídeo, sim! Mas não se esqueçam de me seguir no Instagram, que eu vou deixar aqui no meu box de informações, de deixar aquele joinha e assistir no mínimo dois minutos pra que o YouTube compreenda que você realmente assistiu ao vídeo e gostou. E também não se esqueçam de compartilhar, tá bom? Deixa eu mostrar a linha completa primeiramente, tá? Eu comprei a caixa de sabonete, comprei o hidratante, esse daqui, gente, é o de 300ml, porque tem um que é maiorzinho e eu não quis comprar. Agora, comprei esse aqui e comprei o Body Splash de Damasco com Grapefruit. Quem não sabe, Grapefruit é toranja, conhecida como laranja vermelha, porque quando você corta, o miolo dela é aquele cítrico adocicado e bem vermelho, parece uma maçã. Então é esse bonitinho aqui, tá? Agora vamos lá, que essa linha tem o lado positivo e o lado negativo. Vou começar com o positivo, tá bom, gente? Bom, até agora tu gostou do sabonete? Amo, gente. Esses sabonetes da linha Naturals da Avon são muito bons. Por quê? Eles não são aqueles sabonetes que derretem no chuveiro. Porque tem uns que a gente coloca que vai ficando melecado, né? Porque a gente pega assim, fica todo mole, parece uma gelatina. E esse daqui não. Ele fica durinho, ele tem a cremosidade, ele deixa a sua pele hidratada. Então eu gostei muito da linha Naturals dos sabonetes. E esse daqui tem um cheirinho delicioso, levemente cítrico de Grapefruit. É uma delícia, gente. O cheiro aqui, ó, da caixa, é muito bom. Eu já experimentei, eu já usei, por isso que eu estou falando pra vocês que ele é cremoso e tal. Porque eu uso muito o de erva doce dessa linha, eu adoro. E esse daqui com certeza não vai me decepcionar. E eu já usei o de menta e maracujá, maravilhoso. Então por isso eu, sem sombra, sem bloqueio nenhum, eu me jogo nos sabonetes dessa linha. Bom, o próximo que eu vou falar pra vocês é o hidratante. Esse hidratante, muitas inscritas me falaram, Thay, compra os hidratantes da linha Encanto e da linha Naturals que você vai gostar. Porque vocês sabem que eu sou, assim, super contra aqueles hidratantes que vêm baseado no cheiro dos perfumes. Porque de cheiro aquilo ali não tem nada. É zero aroma, aroma não, cheiro naqueles hidratantes. Então, se você pensa em comprar aquele hidratante pra conhecer o produto, esqueçam. Porque não tem o mesmo cheiro do perfume. É como se estivesse passando na sua pele um hidratante neutro, sem cheiro. Então, aí eu peguei e comprei esse pequeno aqui pra testar. Eu gostei. Entre aspas. E por quê? Esse daqui adere melhor à pele? Adere. Ele absorveu melhor na minha pele. Porém, aí absorveu. Quando eu falo absorveu, é que ele não ficou melecado. Porque eu não suporto hidratante melecado. E esse daqui não ficou melecado. O cheiro tem? Não. Gente, não tem o cheiro da linha. Ou seja, se você pensa em comprar pra passar, pra potencializar o cheiro do Body Splash, esqueçam. Porque é neutro. É como se fosse um hidratante pra usar com qualquer perfume em cima. Ele não tem o cheiro da linha. Ou seja, não tem damasco e nem grapefruit nesse hidratante. E uma coisa negativa desse daqui. Que eu pensei que essa linha fosse fugir do petrolato. E ele tem petrolato. E vocês sabem que petrolato não faz bem a nossa pele. Por quê? Porque ele cria aquela falsa pele, né? Aquela falsa segunda pele que deixa você com aquela leve camada na pele. Que acaba, né, gente? Como é que eu posso dizer pra vocês? Bloqueando a água que é produzida pelo nosso organismo natural da pele. Então, né, gente? Não deixa a água evaporar. Então prejudica a pele. O petrolato que é utilizado em muitos shampoos, muitos hidratantes. Porém, eu fico chateado. Então agora eu estou mais assim, sabe? Eu vou, quando eu vou comprar um hidratante, eu vou naqueles, vendo se tem o petrolato. Que é conhecido como óleo mineral, como vaselina. Eu presto muito atenção. Porque se tiver, eu não compro. Esse daqui eu comprei pensando que não tinha petrolato. Pois tem. Então você fique avisado aí do outro lado, tá, gente? Será que eu não vou usar? Enfim, tá? Eu só usei ele pra fazer o teste, pra ver se ele ia ficar melecado. Esse tipo de coisa, se tinha o cheiro. Mas depois que eu descobri do petrolato, ele vai ficar descanteio. E agora eu vou falar do Body Splash de damasco e grapefruit. Que é simplesmente maravilhoso. Se você aí do outro lado não quer nada doce, aquele doce exagerado, chegou. Porque damasco e grapefruit é um cítrico delicioso. Aqui quem reina soberano é a toranja ou o grapefruit, tá, gente? Reina soberano. O damasco é coadjuvante, aquele coadjuvante que aparece numa ponta de 5 segundos e desaparece. Porque aqui quem reina soberano é o grapefruit, é a toranja. Ele é um cítrico com um toquezinho adocicado por conta da doçura da toranja. Mas a toranja aqui, reina absoluta, aí é delicioso. É muito bom. Eu me apaixonei. Eu arrisco dizer pra vocês que no momento é meu Body Splash preferido. Eu tô usando ele, é muito gostoso, muito gostoso. É aquele, sabe que te abraça, gente? Muito bom. Mas ele é um cítrico com toque doce por conta do grapefruit, tá? Ele é muito bom, uma delícia. Então se você gosta de Body Splash ou então de um perfumininho mais cítrico com toque levemente adocicado, essa delícia aqui que é o Damasco e Grapefruit da linha Naturals da Avon, que é lançamento quentíssimo, está super aprovado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Não se esqueçam, se vocês quiserem conhecer, ou o sabonete que eu indico, ou o Body Splash, entre em contato com uma revendedora da Avon que eu tenho certeza que você que aí do outro lado que ama cítrico vai se apaixonar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.